Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Descubra Cozinha. No vídeo de hoje, eu estarei replicando a receita da semana do Masterchef Brasil. Essa semana marcou o final da seletiva dos participantes e uma das receitas feitas foi o macarrão carbonara, um macarrão de origem italiana, extremamente clássico, que é feito com poucos preparos, porém, requer bastante técnica. Eu me desafiei, né? E fiz hoje esse prato que eu vou mostrar aqui pra vocês. O espaguete carbonara vão poucos ingredientes. Originalmente, ele é feito com queijo pecorino, mas você pode substituir por parmesão, guanciale, que seria a bochecha do porco, mas aqui no Brasil a gente utiliza mais o bacon, ovos, pimenta no reino e a sua massa da sua preferência. Eu tô reproduzindo com o espaguete da Barila, tá? Não é da caixinha, ele é de pacote mesmo, que tem um bom custo-benefício e fica bem gostoso. Eu vou reproduzir pra vocês uma receita pra duas pessoas. Então, o que vocês vão precisar? 250 gramas de espaguete, 250 gramas de bacon, 75 gramas de queijo parmesão ralado, 5 ovos, sal e pimenta do reino. Pra vocês terem uma noção de quanto custa uma receita como essa, né? Um macarrão clássico, ele sai no total de R$ 28,72 para duas pessoas. Custa mais barato que um fast food. Então, comer bem não necessariamente precisa se gastar. Se você não anotou os ingredientes, não se preocupe. Na descrição desse vídeo, eu deixei a lista de ingredientes e a quantidade necessária de cada um. E aproveita e deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar de replicar essa receita. Vamos ao passo a passo. Primeiro, a gente vai começar separando a clara das gemas. A princípio, vamos usar só as gemas, porém, talvez seja necessário colocar um pouquinho de clara. Então, reserve. Ralar o queijo parmesão, tá? Quanto mais fresco, melhor. É totalmente diferente do queijo parmesão de pacotinho, tá? Então, aqui eu tô ralando 100 gramas, mas vocês vão ver que eu tirei um pouquinho ali e reservei. Em seguida, a gente vai começar a misturar, então, as gemas com o parmesão ralado. Coloque aos pouquinhos, tá? Opa, caiu. Separei aqui de novo. Misturo, tá? As gemas com 75 gramas do queijo parmesão e vou ver a consistência. Ela não pode ainda estar muito grossa, tá? Então, se for necessário, acrescenta a outra gema, que nem eu já coloquei aqui. Então, coloquei a gema. Vi que ainda ficou um pouco grossa essa mistura. Então, eu vou pegar a clara que eu separei e vou adicionar, viu? Mais ou menos, um ovo, tá? E incorporo bem pra deixar essa mistura mais líquida, certo? É hora de colocar, então, a pimenta do reino moída. Misturo. E aí, agora, na panela, eu vou refogar já o meu bacon com um fiozinho só de óleo. Deixo ali pra dourar, pra soltar toda a gordura dele. Aproveito esse momento que minha água já está cozinhando, pra adicionar a minha massa, tá? O tempo dela é em torno de 8 a 10 minutos. O bacon dourou, a massa já está cozida, é hora de adicionar a massa nesse refogado do bacon, tá? Misturo bem, abaixo o fogo e aí sim eu vou colocar uma colher da água do cozimento e colocar metade da gema com parmesão. Mexo, mexo, mexo. Tomo cuidado pra não cozinhar essa gema. Vou adicionando a água do cozimento aos poucos pra dar essa mistura e também adicionando aos poucos a gema com o parmesão. E sempre mexendo, tomando cuidado pra não talhar. Coloca um pouquinho mais água no cozimento e mexe. Se necessário, tire do fogo, tá? Pra controlar a temperatura, pra que a gema não cozinhe totalmente. E vá, continue mexendo. Acrescenta mais um pouco da água. A água vai emulsionar, vai deixar cremoso, tá? Volta. Aí eu já tô finalizando até sem fogo, tá? Com a temperatura da água do cozimento. Assim, né? A temperatura que a massa já estava. E tá pronto. Nosso carbonara tá pronto. Hora de regular o sal. Mais um pouquinho de pimenta do reino. E chegou a hora de servir e se deliciar. Tá aí o resultado do meu espaguete à carbonara. Eu achei que ele ficou um pouquinho cremoso demais. Comparando então com os participantes do Masterchef, a Ana fez um macarrão um pouquinho mais ralo. O Lucas, eu gostei bastante da textura dele. Tentei chegar bem perto, mas eu acho que acabou ficando um pouco grosso demais, né? Mas foi uma experiência muito divertida replicar esse prato, né? Reproduzir esse prato. Como eu já falei anteriormente, requer bastante técnica. Então você tem que ir cuidando da temperatura da água pra não cozer a gema, pra ela não passar. E aí também não pode talhar. Então é aquele jogo. Coloca um pouquinho de água, tira do fogo, abaixa o fogo pra trazer essa textura. Numa próxima vez, talvez eu fizesse a farofinha que nem o Lucas fez. Que eu acredito que ia dar mais sabor do que os próprios pedacinhos de bacon. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal. E deixe aqui nos comentários qual prato que você gostaria que eu reproduzisse no Masterchef. Nos vemos em breve, pessoal. Até mais!